O sábio fala porque ele tem algo a dizer. O tolo fala porque ele tem que dizer alguma coisa. Eu sou a Franciele e este é a Hora da Coruja. Boa noite, bem-vindos à Hora da Coruja. Hoje a gente vai conversar de um tema muito especial. Nós vamos conversar sobre homossexualismo, sobre gays, sobre filosofia, sobre pederastia e Platão. Não é, Paulo? Eu acho que nós vamos. Boa noite, boa noite, boa noite. E vamos conversar com um convidado, nosso querido amigo, o Vitor Ângelo. Tudo bem, Vitor? Boa noite, tudo, tudo, Jóia. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. O Vitor escreve no blog EI da Folha. Com certeza todo mundo já leu, todo mundo conhece. Um blog excelente. Primeiro, de qualidade jornalística fantástica. E segundo, de um bom trabalho, que eu acho que é um trabalho que precisa ser feito. Acho que você pode falar um pouco melhor sobre o seu trabalho, inclusive. Não sei muito me elogiar, mas na realidade é importante ter questões ali que saiam também do gueto, que coloquem a questão dos homossexuais em pauta, mas que saiam dos guetos e tentem, talvez, abranger, ser uma contribuição também para os que não são gays. Esse é um pouco esse objetivo, um pouco desmistificar, um pouco abranger, tirar certos mitos. É um pouco como eu penso de fazer o trabalho ali. Tendo um caráter jornalístico, porque eu tenho o nome da Folha de São Paulo atrás, então tem que ter esse caráter jornalístico. Mas também um pouco de pensamento, um pouco desses mitos que existem sobre os gays, como se fosse uma coisa do outro mundo, ou coisas que os héteros acreditam e que acabam, eles próprios, se limitando das suas possibilidades sexuais. Não estou falando isso de transar contra o homem, mas estou falando isso como ter uma relação sexual mais saudável com eles mesmos, seja homem ou seja mulher. Eu acho que é importante isso, essa abertura. Desde o básico, sabe, que travesti, em geral, todo mundo acredita que travesti é gay e que quem transa contra o travesti é gay. E aí a gente coloca essa questão. Não, talvez não. Muitas vezes não. Eu não conheço nenhum gay que transa contra o travesti. Mas é um mito, entendeu? É um pouco para cercar a sexualidade das pessoas, do hétero que sente atração pela figura feminina, mas naquela figura feminina existe talvez um objeto masculino. Pior ainda, às vezes, quando ela é transexual, quando ela já está operada, o preconceito é maior ainda, quando na verdade o que ele tem é pela figura feminina. Então, ali você está tendo uma relação heterossexual, entendeu? É muito difícil. Então, existe meio uma maneira de quebrar certos mitos, entendeu? É a questão anal, como se a questão anal fosse algo preponderante dos gays e não é. Eu acho que ao longo desses anos, assim, que obviamente eu tenho convívio, a minha experiência pessoal, eu tenho amigos que quando cresceram se assumiram gays, e aí eu fiquei naquela dúvida. Ué, poxa, é meu amigo, sempre foi, agora ele é guia, o que mudou? É, não muda nada, né? Não muda nada. Em relação à amizade, não muda nada. Não muda nada, quer dizer, então, vou tentar descobrir um pouco sobre... Não tem contágio. Exato, mas assim, vou tentar descobrir... Você não passa a viadagem para o outro, entendeu? Quer dizer, você pode passar a viadagem no sentido de a pessoa ficar mais tranquila, poder, sei lá, fazer uma coisa com a mão e não achar que ela é por causa disso, ela não é heterossexual. As pessoas são muito diferentes, né? A gente tem um problema aí básico, um problema principal, que o mundo é dividido entre homens e mulheres, é o sexo feminino e o sexo masculino. Todas as pessoas que não corresponderem a esses dois polos, elas são pessoas problemáticas ou pessoas que estão fora do mundo do que deveria ser o correto, né? A gente já discutiu muito isso aqui, inclusive, que na época das Olimpíadas tem muito problema de classificar quem é a pessoa que vai competir do lado feminino e quem é a pessoa que vai competir do lado masculino. Aí surge um... Quem se define? O que define quem é homem ou mulher? Ou o que define que só existe isso? Então, essa é uma questão que a gente vem tentando trabalhar há bastante tempo para tirar da cabeça das pessoas que o que existe é o masculino e o feminino. E é importante também entender, pelo menos como eu acredito, e alguns teóricos também, que isso é apenas construção. E é uma construção muito... que muda-se ao longo dos tempos. Por exemplo, essa questão, todo mundo acha uma questão do rosa e do azul. O rosa identificado às mulheres e o azul em uma coisa identificada ao... Isso parece uma coisa mítica, né? É uma coisa que... Algumas coisas recebem. A gente acha que o samba também é uma coisa que veio de não sei quando começou em 1911. É. Ou 1916, por aí. O samba é desse século. A mesma coisa é a questão do rosa e do azul. O azul é a cor do homem e o rosa é a cor da mulher. Sendo que não é verdade. Isso começa em 1930 com a indústria americana querendo fazer essa divisão para poder vender mais roupas, para ter uma série de consumo. Isso é uma questão de mercado. Até então, os bebês usavam... O rosa era tido com uma cor forte. E era uma cor usada para todos. Até então, os meninos usavam vestido. Não era uma coisa. Os nenéns usavam vestido. Os nenéns usavam vestido. A questão da saia. Se você pegar na idade antiga, a saia é uma roupa masculina também. É, falta um pouco de conhecimento do mundo também. Porque o Ocidente talvez trate a questão do feminino e do masculino. Mas no Oriente a gente já vê o terceiro sexo aparecer no Oriente. Mas é ruim também esse negócio do terceiro sexo. Eu penso que a gente poderia fazer, lembrar... A gente poderia fazer a seguinte coisa. Uma das coisas que eu advogo, não sei se é correto isso, mas sempre quando começava a dar problema nessa história das Olimpíadas, porque a cada quatro anos tem que redefinir quem que é homem, quem que é mulher, quem que é o feminino e quem que é o masculino. E nessa redefinição descobre-se que a tal da biologia que iria informar, não pode informar tanto que ela mesma também muda o que vai de um lado ou do outro. Então eu fico pensando assim, que tudo bem, é uma construção histórica e social, mas é uma construção histórica e social em cima de dois polos que também não são efetivamente existentes. Porque você não tem nunca o masculino masculino e o feminino feminino. Exatamente. Se eu, por exemplo, sou hétero uma vida toda, mas eu nunca sonhei de maneira hétero, sempre sonhei de maneira homossexual, então o que eu sou? Ou eu sou só aquilo que eu sou acordado? Eu sou. Então essas coisas são muito mais amplas. Talvez a gente pudesse, ao longo do tempo, começar a falar aquilo que o Platão dizia. Nós somos bípedes sem penas, só. Seria uma forma de a gente se livrar desta carga pesada, da definição por definição do sexual. Mas quando eu disse do terceiro sexo, eu disse não no sentido de que seja uma coisa boa, mas uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver. Sim, na Índia você está falando. Ou seja, a gente está tão acostumado com o nosso mundo, com o Ocidente, que a gente talvez não para para ver que existem coisas diferentes. As pessoas dão outras classificações em outros lugares. Então, ou seja, eu deveria perceber que tem algo diferente. O movimento gay no Brasil, ele próprio, enfrentou um problema que aponta para essa ideia da diversidade. Qual? Do GLS para o GLBTS para o GL não sei o que lá, que você vai ver que a sigla não vai parar mais. Agora é... É mulher cada vez mais. Já mudou também. Tem um episódio do Simpson que é interessante, porque ele põe um chapéu, aí ele fala assim, você está parecendo um gay. Aí ele tira o chapéu, põe um bigode e fala assim, você está parecendo um gay daquela turma de bigode. Aí ele faz, ele malha, ele fala assim, você está parecendo um gay daquela turma de malhador. Eu falo, mas... Ele fala assim, eu acho que eu sou um gay universal, porque é tudo que eu visto. Eu estou em alguma tribo de gay. Exatamente. Essa questão da separação masculina e feminina eu acho complicada, porque ela esbarra como a sua individualidade se encaixa nesses aspectos. E a gente é muito mais amplo. A gente tem várias coisas femininas ou masculinas ou neutras. Não é todo... Por exemplo, signos que são masculinos. Gostar de futebol. Gostar de futebol é uma... Mas a gente sabe que não é verdade. Não, hoje não é mesmo. A gente sabe que tem mulheres que gostam muito de futebol. E mulheres que adoram os jogadores de futebol porque eles fazem nenês nelas. E que dá um lucro desgraçado isso. Exatamente. E já estamos no campo do mercado. Mas assim, tem mulheres e tem muitos gays que vão em torcida. E que, por exemplo, claro, dentro de um sistema qual estão dentro do código da masculinidade, então são aceitos. Entendeu? Tem um pouco desse código. Se você dominar, você pode... Tem os códigos, né? Que a gente tem os códigos de masculinidade. Que a gente tem de socialmente àquela pessoa. E o que... Aquela pessoa é gay ou aquela pessoa é hétero. O que também cai em um monte de inverdades. Porque eu, por exemplo, tenho dois amigos que são muito femininos. E comem todas as meninas que eu conheço. Entendeu? E não querem saber mesmo. E eles são muito femininos. É uma maneira até charmosa deles. As mulheres se sentem atraídas. E eles são inteligentes. São pessoas brilhantes. E muito femininas. Tem um jeito, a coisa, um blazer. Um jeito, uma mão. Que é do código. Você fala, nossa, esse cara não está dentro do código de masculinidade. Mas... Come as meninas e também as lésbicas, né? Porque eles são... Pode ser. Acho que por isso que eles comem mais, gente. Mas eles comem... É assim, eles estão fora do... Do padrão, né? Do padrão, entendo? Do padrão que a gente imagina. Mas porque também a heterossexualidade não tem a ver com masculinidade. É. Nem a homossexualidade. Elas são coisas diferentes. Elas são as coisas com a identidade de gênero. Que é uma coisa complicada também. Também por conta da... Acho que por conta da visibilidade, né? Quer dizer, à medida que eu retiro o preconceito da sociedade, mais gente sai do armário. Então, a diversidade gay aparece. Porque a gente tem a ideia tradicional do gay do passado, que só o cara, com determinados trejeitos, não conseguia não sair do armário. Ele saía pelo trejeito. Então, ele era o gay oficial da cidade, né? Toda cidade tinha um gay oficial, né? Exatamente. Cidades pequenas, por exemplo, tinham um gay oficial. Que tribo tem, né? Tribo. Simone de Beauvoir estuda essas coisas, né? Sim. Os outros poucos vários, né? Na tribo tem um cara... Tem vários que... Às vezes nem é a mesma pessoa. Mas, em geral, esse engraçado, é muito engraçado que essa figura que é diferente, nessa sociedade, ela recebe, por ela ser diferente, ela muitas vezes, nas sociedades indígenas, acho que o Pierre Clastres fala disso, elas têm um caráter mágico. Então, elas são meio os pajés, os pais de santos, né? Depende da coisa da questão mítica, muito antiga, eles têm muito isso, né? Agora, o que é mais engraçado é que nós temos com a modernidade esse tipo de homem que não se enquadra, fica mais claro, não se enquadra tanto na... Que seria a bicha, mas ela não é a bicha, porque ela não gosta de homem. Ela gosta de transar com mulher. Mas ele não quer fazer o... Entendeu? Não quer ter todos os códigos do que é ter que ser... Até porque, né? Porque o... Acabou virando bicha, né? O povo mais macho da nossa federação de duas décadas pra cá, virou inteirinho homossexual, que eram os gaúchos, né? Não era verdade? Eles eram os mais machos, né? E, de repente, virou aqui, virou por conta disso... Eu lembro quando a gente foi numa parada gay, a primeira parada gay que a gente foi... Quando eu era garoto, não tinha essa história de gaúcho bicha, né? Agora, falou gaúcho, negocia o racho. Eu lembro que a primeira parada gay que a gente foi... Engraçado isso. Teve um... A parada gay tinha um caminhão só de gaúchos. E eles falavam assim, nós gaúchos também somos gays. Só de bombacha. Só de bombacha. Só de bombacha, sem camisa, né? Engraçado, a gente é de uma época ainda que a gente chegou a ver a parada gay aqui em São Paulo com a polícia combatendo ainda a parada gay. É. É verdade. E não ajudando a organizar, não. A polícia lá na frente pra tentar fazer parar, não deixar correr toda a paulista. E, assim, sem saber o que a gente faz. Vai tacar bomba, jogar água, o que que faz? Exatamente. E olha como, graças a Deus, mudou. É, a gente pegou as duas fases. E muda também essas questões, né? Porque é engraçado, o mais machão ser o mais gay. É. Isso tem também... Isso é muito claro também. Porque também aquela pessoa que tem a necessidade de tanto se afirmar... É, o dia do hétero, né? É porque tem alguma... É, tem algum problema. É aquilo que a gente estava discutindo. Alguma coisa... Nada mais gay do que o dia do hétero, né? Nada mais gay do que o dia do hétero. E a pessoa precisa de alguma coisa de afirmação. Essa coisa do seu machão, né? Por exemplo, hoje você percebe, em algumas gerações mais novas, que é muito tranquilo, entendeu? A questão da... Não preciso provar nada. Quer dizer, eu tenho amigos, sou de uma geração que também tanto faz, entendeu? A gente veio um pouco do desbude dos anos 70, essa androginia que tinha o David Bowen, tinha, sei lá, o Caetano Veloso. Eu lembro do Caetano Veloso cantando de batom na boca. Você tirou do baú esse nome, né? Androginia. Fazia tanto tempo que eu não escutava mais esse termo. Mas isso é uma coisa antiga. Lembra? Mas a minha geração foi um pouco banhada com isso. Todo mundo... O pessoal que era moderna, era bissexual. Tipo o Gerald Thomas, sabe? Bissexual, que nunca transou com homem. Mas era esse tipo... Era importante ter essa postura, essa atitude. Então ficou um pouco menos... Ficou menos pesado essa coisa machista. Claro que ela vota, ela é muito de um grupo, eu acho, às vezes, de grupos sociais ali, né? No caso, talvez pessoas mais ligadas à intelectualidade, aos artistas, ao pensamento, ao jornalismo. Mas como é que foi a Folha? A Folha chamava você para fazer o bloguei. Como é que foi essa ideia? Porque, veja, não é uma característica da Folha, por exemplo, criar blogs de minorias. Não tem o blog negro, não tem o blog feminista, mas tem o bloguei. Isso foi uma coisa que, na realidade, a Folha tinha. Eu era colunista da Folha, eu era colunista quando tinha esse termo, na GLS. É engraçado isso. Eu era o colunista, eu e a Vange Leonel, fomos os últimos... A Folha, nos anos 90, criou uma coluna GLS, que passaram algumas pessoas. O André Fischer, que é do Mix Brasil, que a gente tem um site. Passou o Duílio Ferronato, que hoje é o meu jornalista. Ele era bem polêmico, eu gostava bastante do Duílio. E o Duílio passou a bandeira para mim. Eu fiquei uns dois anos escrevendo essa coluna, que era na Revistas de São Paulo, que era no domingo, era na última página. E era de 15 em 15 dias. Quer dizer, eu escrevia uma semana, outra semana a Vange, para ter um olhar lésbico, e ter um olhar gay, essas coisas que... Aí eles resolveram terminar com isso. Achavam que era uma fase que tinha se esgotado. Tanto que na revista hoje continua tendo alguma coisa GLS, mas é mais para dizer o programa. Inscrição do bar. Exatamente. Virou uma coisa mais mercadológica. Antes era um pouco mais de pensamento. Porque São Paulo tem um guia turístico gay agora. Fortíssimo. Não, tem um mercado gay fortíssimo. E muito, na realidade, pouco politizado, eu acho, nesse sentido. Seria tão legal que os empresários gays todos tivessem um pouco mais de consciência. Não todos. Alguns trabalham a favor, mas outros só querem lucrar em cima. Mas, de qualquer maneira, tem um mercado enorme, porque tem uma população enorme, é famoso, São Paulo, um lugar como Nova York, que meio que vem para o anonimato. Um lugar propício para você virar gay. Porque é uma cidade gigantesca, você tem um caráter de anonimato. É uma das coisas das grandes cidades do mundo, Londres, Nova York. Acho que tem um pouco isso. Mas, voltando, a gente tinha essa coluna e eles resolveram terminar. E eu escrevi para o Sérgio Dávila, na época, que se tornou o chefão, ali, depois o Frias. Olha, acabou de morrer a Cláudia Wander. E as pessoas detonaram. Cláudia Wander, para quem não conhece, é um travesti famosíssimo do underground de São Paulo. Ela é do Madame Satã, uma figura histórica, tinha uma banda de rock. E ela entrava, na época, nos anos 80, ela tinha uma performance que ela entrava numa banheira de groselha, que parecia sangue, ela entrava nua, era travesti, então, nua, com o pênis, corpo de mulher e o pênis. E ficava jogando o sangue para o alto. E cantava umas coisas do Lou Reed, de rock and roll. Era uma figura muito importante, quer dizer, é ainda muito importante, é muito mítica na cena. Ela contribuiu nas primeiras paradas. Ela ficava lá na frente contra a polícia, sabe, para a polícia não enfrentar. Enfrentou polícia muitas vezes em perseguições dos travestis nos anos 70. Quer dizer, é uma figura muito importante, tanto da cena noturna, cena underground e da militância política. Morreu ela e as pessoas, com suas delicadezas, escreviam simplesmente bem feito, mais um lixo que vai para o inferno e não sei o que lá. É, porque liga duas coisas que para a sociedade são problemáticas. O rock and roll, bem underground e o travesti. E ela, então, morreu, bem feito, isso aqui. Tinha muitos comentários desse tipo. E eu tinha escrito uma nota, trabalho no vírgula também, eu escrevi para o vírgula, foi para o UOL, ficou lá porque escrevi sobre ela. E eu fiquei chocado com aquilo. Na mesma época teve as lâmpadas na Paulista. E eu virei, e tinha acabado de ganhar no BBB o Dourado, com o discurso de que eu não sou obrigado a gostar de gay. Sim, eu lembro. Entendeu? Eu não sou obrigado a gostar de gay, AIDS é uma coisa que só gay pega. Só gay pega, eu lembro disso. Entendeu? Esse discurso escroto e que tinha sido adulado. A gente luta durante tantos anos para tentar encerrar com esse discurso, né? E aí vem um cara com o Big Brother e diz, só fazer uma coisa, querido, posso dar um cortezinho para você fazer o intervalo, meu anjo? Vou fazer o intervalinho, vocês sabem, é 30 segundos e a gente já volta.